E o prefeito de Chapecó, o Luciano Bulligon, um escultor e o presidente da comissão de licitações do município, Riquelmo Befin Filho, foram denunciados pelo Ministério Público por irregularidades na contratação de um artista para confeccionar três estátuas de personalidades para marcar os 100 anos da cidade. De acordo com a denúncia, a prefeitura não abriu um processo de licitação para escolher qual artista faria o trabalho. Ao todo, foram pagos R$ 330 mil ao escultor Roberto da Silva Clausen. Conforme consta na denúncia, o artista procurou o prefeito no ano passado para oferecer uma obra para homenagear o time da Chapecoense. Na ocasião, Bulligon não se interessou pelos serviços, mas fez uma contra-proposta, dizendo que precisaria dos seus serviços para obras em homenagem aos 100 anos de Chapecó, em agosto do ano passado. Mesmo sem contrato, o prefeito tratou todo o processo diretamente com o escultor. O projeto chegou a ser encaminhado para aprovação dos vereadores, mas antes mesmo da votação, temendo o atraso na entrega das esculturas, o prefeito decidiu emitir um decreto autorizando a compra. Os envolvidos vão responder por ato de improbidade administrativa. Em nota, a prefeitura de Chapecó disse que o prefeito e o servidor ainda não foram informados oficialmente sobre a ação.